O Clima e a Agricultura Bem-vindo ao Paracatu Rural. Anete Fernandes, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, informa a tendência do tempo para Paracatu, noroeste de Minas e região, que mantém tempo fechado, podendo chover a qualquer hora, e as temperaturas irão diminuir no final de semana. Olá, Francis, ouvintes e espectadores do Paracatu Rural. Aqui é Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia, com a tendência das condições do tempo para os próximos dias. Neste final de semana, a atuação de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, ou seja, o direcionamento do canal de umidade da região amazônica para as regiões centro-oeste e sudeste, mantém o tempo fechado, com condições de chuva a qualquer hora, tanto sábado quanto domingo. Situação que faz com que as temperaturas, principalmente as máximas, esbocem, declínio, ligeiro declínio, no decorrer do fim de semana. Então, no sábado, termômetros entre 19 e 31 graus, no noroeste, e no domingo entre 19 e 29 graus. Considerando especificamente o Paracatu, sábado, temperaturas entre 20 e 27 graus, domingo entre 20 e 25 graus. Na segunda-feira, embora a tendência seja de redução no volume de chuva, o dia ainda permanece nublado. O excesso de nuvens não permite que as temperaturas se elevem muito ao longo do dia. Temperaturas na região variando entre 19 e 28 graus. Em Paracatu, especificamente, pode ter momentos de abertura, fazendo com que a máxima aumente um pouquinho. Então, em Paracatu, na segunda-feira, temperaturas entre 20 e 26 graus. Maiores informações sobre a previsão do tempo para Minas Gerais e outros estados do país, assim como para o acompanhamento da atualização diária da previsão, podem ser encontrados no nosso site www.imet.gov.br e informações e notícias sobre as condições de tempo em Minas e no Brasil como um todo nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Um abraço e até breve. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente, compartilhe, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, também no seu Facebook, no story do seu Instagram, no Telegram. Manda para todo mundo, combinado assim? Seu Paracato Rural vai ficando por aqui, deixando abraços para você que nos ouve pelo rádio, pelo podcast e também para você que nos acompanha pela TV, na Antena Parabólica ou ainda para quem acompanha pela internet, internautas, um abraço para todos vocês. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox. Também estamos no Telegram. Basta você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Abraços para você que nos acompanha pelo nosso site, paracaturural.com. Coloque nosso site como sua página inicial no seu navegador. Nós estamos de segunda a sábado, 7h45 da manhã, e aos domingos, 6h da manhã, na Rádio Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais. Também deixamos abraços para você que nos acompanha pela Antena Parabólica, na frequência 3665 MHz, TV Milagro. Abraços também para você que nos acompanha pela Antena Parabólica, na TV Milagro, frequência 3665 MHz. Agradecemos também nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Flamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopet, a equipe do aplicativo Grão Direto, também a equipe do InMatch, Marcelo Líderes, do Ibrafe, Lício Pena, da Amipa, e também o senhor Benedito Rosa. A equipe do Paracatu Rural, Vantuir e equipe, também Lohane Marques, nossa redatora. Para minha querida esposa Paula, eu mando um beijão. Até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Não vai fazer elas escutar No mundo do campo as notícias escutivas E a ocupação rodadas E o mais importante, em resortar